E aí gente, como é que vocês estão? Vocês estão, beleza? Hoje, como vocês viram aí no título, eu vou desenhar a Nezuko do Demon Slayer Só que hoje a proposta do vídeo é um pouco diferente Eu tava fazendo um teste aqui nos materiais, eu tenho esses giz velho aqui E aí, eu descobri, por acaso, que eles podem ser aquarelados, ó Eu não tenho material de aquarela aqui Mas eu descobri que esses giz dá pra aquarelar e fica um efeito bem legal, ó Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou misturar propostas aqui Eu vou desenhar, eu vou tentar aquarelar o que der aqui Pode ser que dê tudo errado? Pode ser, mas enfim, vou tentar Vou finalizar com lápis de cor, lápis de cor escolar e tal Esses giz aqui também são escolares, são giz da Crayola, assim, bem aleatórios Eu acho que pode ser que dê certo, porque dessa vez eu peguei um papel que é um pouquinho mais duro Mais duro ainda do que a cartolina, ele ainda assim não é próprio pra aquarela Porém, pelo jeito dá pra aquarelar com ele, ó Não enverga e fica legal, deu certo, ó, com giz aqui, ó E não solta, fica bem legal Eu acho que vai dar certo, tá promissor, o vídeo tá promissor Então vamos lá, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e deixar o seu like E é isso, bora fazer o rascunho Vou desenhar essa imagem aqui, que é uma imagem bem clássica dessa personagem, assim Eu acho que é a mais clássica possível Que eu acho que vocês vão gostar Aqui no canal vocês já gostam bastante de Demon Slayer, algumas pessoas e tal Então eu acho que pode ficar legal Eu vou me esforçar, vou dar meu máximo aqui com os materiais que eu tenho aqui Lembrando que são todos materiais escolares, então é tudo coisa básica Eu vou me esforçar pra tirar um resultado bem legal E na verdade esse vídeo foi um pedido de uma inscrita aqui do canal, nos comentários dos shorts Ela me pediu pra desenhar essa personagem E aí eu resolvi trazer um vídeo longo Que aí eu já aproveito e desenho ela tentando usar essa técnica aqui da aquarela que eu descobri Que aí eu acho que vai ficar legal Então bora pro rascunho Como vocês sabem eu uso lápis HB Eu vou fazer o rascunho aqui rapidinho pro vídeo não ficar longo E já volto pra gente começar a pintar Ó, terminei o rascunho Acho que ficou legal, vai dar pra trabalhar Eu acho que ficou muito pequeno Porque na verdade essa folha aqui era um papel que eu tinha aqui, um diploma E acaba que eu usei ontem pra testar aqui, pra ver se dava certo um pedaço Aí eu cortei pra ficar menor Só que ficou pequeno demais Mas acho que vai ficar legal, vai ficar um desenho legal Agora eu vou definir melhor as partes do preto com uma caneta Bic Eu já fiz um teste aqui pra ver se ela ia borrar Porque eu não sou bobo nem nada E não borrou Então assim, borrou um pouquinho tiquito de nada Mas acho que vai dar certo Então vou fazer aqui o esboço E vou acelerar também Beleza? Ó, beleza Passei a caneta Bic aqui em tudo Ó, eu usei meu estilo assim Que é um estilo mais jogado e tal Mais sketch Que eu acho que fica bem bonito no resultado final Eu tô apreensivo pra usar isso aqui Porque eu não usei Não sei o que vai dar Não sei, não sei, não sei Agora eu vou esperar dar uma secada na caneta Bic Pra não borrar Na hora que eu for apagar Eu vou ir apagando de levinho aqui de uma vez Melhor Pronto, ó, apagadinho Supostamente agora eu já deveria começar a pintar Eu acho que eu vou começar pela pele dela Pelos meus testes aqui Esse giz vermelho, ele chega nesse tom aqui Como o tom de pele dela é claro Eu acho que eu vou usar ele Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui Vou passar ele aqui E aí eu vou vir com o meu pincel Que também não é pincel próprio pra aquarela Tá, gente? É o pincel X que eu tenho aqui E vou ir testando aqui, ó Pronto, ó Agora eu vou jogar na pele dela Vamos ver se vai dar certo Torçam por mim Ó Eita Eu só acho que tá meio claro demais, né? Deixa eu tentar Deixa eu passar um pouquinho a mais só Só que, gente, não rende muito não Que eu tô tendo que passar aqui várias vezes Parar pra passar Mas, olha Eu vou mostrar pra vocês um detalhe Como que ele desmancha bem É bem legal, ó Ó Ele desmancha totalmente, ó Só que fica com um tom bem mais claro Que ele não é tão bem pigmentado Só que super dá certo, ó Tô conseguindo pintar aqui a pele dela Consegui pintar a pele dela toda, ó Agora eu vou ver se eu consigo pintar a base do cabelo Vou ver se esse marrom aqui dá certo Ó, tá ficando uma cor esquisita Mas já dá pra dar uma base pra pintura já, ó Depois que secar eu posso vir com lápis Até porque eu vou vir com lápis mesmo depois Nada aqui é própria pra aquarela Nem a folha, nem a própria aquarela Nem o pincel Esse pincel aqui é dos baratinhos de cerda mais ou menos Enfim Ó, gente Acabei de fazer uma nova descoberta aqui no meio do vídeo A tinta de tecido também aquarela Dá pra fazer com ela também Olha que tom bonito que eu consegui aqui Que eu não tenho giz desse tom Eu precisava pra fazer o cabelinho dela E eu consegui também com tinta de tecido Agora, eu não sei o resultado final com a tinta de tecido Como que vai ficar Eu não sei se vai dar certo com lápis Não sei como vai ficar no resultado final Só que dá pra fazer Nossa, olha o azul como é pigmentado, gente Olha só Vai dar pra fazer um céu babadeiro aqui, ó Top, top Eu não uso essa palavra não, tá, gente Top, isso aqui eu falei Que loucuras, loucuras Loucuras Gente, eu tô chocado o tanto que deu certo Olha isso, gente Eu sei que por enquanto não parece nada Parece que vai ficar horroroso Mas como eu disse, confia no processo A folha tá envergando bastante Porque a folha não é pra isso Mas tá dando certo Não tá ficando transparente Eu tô conseguindo fazer camadas aqui Eu acho Cara, tá ficando muito legal Eu tô chocado Eu estou Enfim, vou deixar secar aqui agora Eu tô Gente, eu tô passado Vou deixar secar aqui agora Já volto pra gente poder dar os próximos passos Eu acho que os próximos passos agora vão ser com o lápis, né Pra dar as definições agora Vou usar o lápis, caneta ainda Pra dar mais algumas partes de preto Enfim, acho que esse desenho tá muito promissor Ó, gente, esperei secar aqui A folha deu uma boa envergada, ó Envergou bastante Mas deu certo, ó Ficou sequinho Deixei no sol, na verdade Eu coloquei lá em cima do telhado Já secou E deu super certo Agora eu vou vir com os lápis de cor Que eu já deixei separado aqui Lembrando, mais uma vez, gente Você pode fazer em casa Porque são todos lápis que não são profissionais São todos lápis escolares Vim agora tentar dar alguns detalhes com o lápis E vamos ver o que vai dar Gente, o que que é isso? Gente, eu tô ficando surpreso Realmente, cara Tô chocado que deu certo, véi Tipo Esses dias aqui Muito provavelmente nem é pra isso Só que eu acho que eles tão tão velhos Mas tão velhos Que ele tá mole, ó Você aperta e ele fica tipo uma massinha Tipo, aí o pigmento dele tá bem solto Eu acho que meio que por isso que deu certo, assim Porque, cara Deu muito certo Olha como é que tá ficando esse desenho, véi Agora eu vou vir com uma outra técnica secreta milenar Que eu já revelei pra vocês aqui no canal Que é o corretivo Que também tem gente que chama de branquinho Enfim Depende do lugar que você mora Que em Milas nós chamamos de corretivo E ele vai dar os detalhes de branco Que assim, vai ficar Perfeito Esse aqui que dá um toque, assim Professional São detalhes muito sutis Tem que tomar cuidado também Pra não pesar a mão Igual eu acabei de fazer aqui E isso vai dar, assim A cara de desenho profissional mesmo Pro negócio, entendeu? Nunca vi ninguém usando isso Isso aqui eu desenvolvi Por escassez mesmo Porque normalmente Quando alguém quer fazer esse efeito aqui A pessoa faz o que? Ela pega uma caneta de gel A única coisa que eu já vi Alguém usando pra fazer isso Que no caso foi a Renata Selly Ela usa caneta de gel Renata Selly, gente Pra quem não conhece É uma artista aqui da internet também, tá? Inclusive é minha ídola Minha inspiração Pra eu estar aqui na internet E ela usa bastante essa técnica Só que ela usa com caneta de gel E como eu não tenho Eu desenvolvi com isso aqui E dá super certo Cara, eu acho que eu terminei Eu só acho que esse olho dela aqui Ficou muito claro Eu acho que eu posso dar um pouquinho mais de Rosa aqui Porque o olho eu só fiz com aquarela 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 de Chernobyl Eu só fiz com ela Então eu posso vir aqui Com lápis De preferência um lápis Que esteja funcionando E vim dar uma escurecida Aqui, ó Agora sim Terminei! Gente, ficou muito legal! Meu Deus, ficou muito legal Gente, eu tô chocado Que deu certo Esse negócio do giz aqui Cara, olha isso Ó, vou mostrando os detalhes Pra vocês Olha que legal que ficou Estou orgulhoso do meu desenho Com materiais escolares Mas agora eu quero saber O que você achou Deixa aí nos comentários E deixa também de onde você é E qual o seu nome Pra gente poder interagir Não se esquece de se inscrever Muito obrigado de verdade Por ter ficado até aqui E é isso Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau